Bom senhores, tudo bem? Meu nome é Francis aí, do canal Verdinamente Não Usem Drogas. É o seguinte, pra você retirar esse bico injetor aqui da Ranger tem uma manha. Tudo bem que eu vou colocar, mas na hora de retirar, o que acontece? Por que que você puxa, puxa, puxa essa peça e não vem? Essa trava aqui, ó, que dá o contato lá da explosão tudo, ela vai encaixar daqui, certo? É uma trava que, ela vem encaixada aqui embaixo. Então, ela é encaixada aqui nessa posição, na hora que você vai puxar, vamos supor, aqui ó, na hora que você vai puxar pra cima, essa peça acompanha, travando na lateral. Bom, vamos lá. Pera aí, vamos fazer um negócio na prática aqui. Ó, já encaixei aqui, não sei se é essa posição, vou confirmar ali. Lembrando que tem essa arruela aqui de 1,5, 2 milímetros, depende do motor da Ranger aí, você tem que ver a medida direitinho, cuidado pra não colocar duas arruelas dessa aqui, hein? Porque aí vai ficar ruim a distância lá. Então, na hora de você retirar, você tem que lembrar dessa arruela aqui. E na hora de colocar, eu passei uma graxinha assim pra ela colar aqui no bico aqui, beleza? Tá aqui, ó, já encaixei. Vamos ver. Ô, meu pai, já. É, deixa eu passar uma graxa direito aqui, que tá caindo aqui. Deixa eu dar um pause, pera aí. Deixa eu dar um passo aqui.